Na cidade de Sabinópolis, uma operação policial anti-drogas realizada pela polícia militar. Os militares apreenderam arma de fogo, entorpecentes e outros objetos. O cabo Francis da Silva participou da ocorrência e traz detalhes. Vai falar pra gente aqui. Conseguimos neutralizar um ponto de tráfico de drogas aqui em Sabinópolis, mediante denúncia anônima. No qual parabenizamos essa pessoa que fez isso. E encorajamos você, que está ouvindo essa mensagem, a fazer o mesmo. Diz que um novo zero. A gente sempre, através das redes sociais, aqui através do Batalhão 65º, vimos, sempre falamos, somos pessoas com uma missão extraordinária. Essa missão extraordinária precisa de seu apoio. Esses envolvidos que foram presos com diversos pinos de cocaína, pedras de crack, simulacro de arma de fogo. Um deles possui um mandato de prisão em aberto. Tem diversas passagens por tráfico de drogas, até mesmo homicídio. Então a gente conseguiu identificar esses elementos que vieram para a nossa cidade para promover o tráfico. não prosperaram e não vão prosperar. Saiu o recado do cabra. Quem tem ouvidos, ouça.